Olá, tudo bem? Espero que sim. Então, vamos para mais uma aula de ensino religioso. Vamos continuar os nossos estudos. Então, peguem lá o livrinho de estudo de vocês para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, ok? Hoje nós vamos para a aula de número 6. Aula 6, bondade. Preparados? Então, vamos lá. No dicionário, bondade é um substantivo feminino. É a qualidade de quem tem alma nobre e generosa e é naturalmente inclinada a fazer o bem. Benevolência, benignidade, magnanimidade. Ação que reflete essa qualidade. Então, aqui nós temos, através do dicionário, os significados da palavra bondade. O que é bondade? Bondade é uma característica daquele que tem inclinação para o bem. É aquilo que é proveniente do bom, do bem, né? Consiste numa qualidade das pessoas que praticam boas ações. Dramaticalmente, bondade é um substantivo abstrato. Do latim, bonidade, que é a qualidade de quem tem boa índole. Ter bondade é ser benevolente. Ser amável é procurar ajudar o outro. Benevolente significa demonstrar bondade ou boa vontade em relação às outras pessoas. Bondoso é um adjetivo que qualifica o indivíduo que demonstra bondade. Que pratica atos de bondade. Uma pessoa que revela grande bondade pode ser chamada também de bonachão. Então, essas são todas as palavrinhas que cabem dentro da bondade. Bonachão, benevolência, né? Todas essas palavras refletem de boas ações, de uma pessoa boa, né? Que trata com bondade o seu próximo, o seu semelhante. Ok? Então, já temos ali uma atividade. Número 1. Assista ao vídeo Contagisse. Acredite na bondade que a professora enviou. Após assistir, produza um texto com o tema bondade. Então, como a prof. Ju sempre faz, coloca um videozinho aqui bem interessante pra vocês fazendo uma reflexão sobre o tema. E esse, gente, é um vídeo muito especial. Na verdade, todos são, né? Mas esse é bem especial também. Então, prestem atenção. O prof. vai por aqui na sequência. Depois a prof. volta pra explicar a atividade. Então, confiram aí esse vídeo. Contagisse. Acredite na bondade. Acredite na bondade. Acredite na bondade. Como vai vai ? Y Angela! Vamos lá. Tau. Obrigado. Mãe! Amém. 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 E todo o resultado que a bondade traz na vida das pessoas. Agora é a hora da atividade. Vocês têm ali como atividade uma produção textual. Tema, bondade. Então, o tema é bondade. Vocês vão produzir um texto com esse tema. Lembrando que tem que pôr o quê? O título. O título é com vocês. Então, vocês vão escolher um título e vão falar, produzir um texto sobre bondade. Vocês podem citar exemplos. Vocês podem falar o que significa para você de algum fato que pode ter acontecido. Narrando. Lembrando que não é uma história. É um texto. Vocês vão falar sobre o assunto. Qual que é o assunto? Bondade. Usem a criatividade de vocês. Façam, no mínimo, ali, dez linhas. Porque é uma produção textual. Não é uma resposta. É uma produção textual. Vocês vão ter que produzir um texto em cima desse tema. Prof, eu preciso de mais informações. Pesquisa na internet. Olhe no dicionário. Pergunte aí na casa de vocês. O que o pai, a mãe, o irmão acham sobre esse tema. Que é a bondade. Façam uma pesquisa de campo. Procure saber mais. Que, com certeza, vocês vão ter bastante material aí. Para poder produzir esse texto. Se precisarem de mim, eu estou à disposição também. Então, façam as atividades. E... Beijos e até a próxima aula. Tchau.